Ei, mano, mas vem cá, e se o TikTok fizer igual o Instagram fez e esconder o número de likes? Eu não sei por qual motivo o Instagram decidiu esconder o número de likes quando ele escolheu, tá ligado? Talvez tenha sido pra preservar a autoestima de algumas pessoas. Talvez aquelas pessoas viam aquelas publicações cheias de curtidas, ficaram se sentindo mal, problemas de autoestima, porque não tinha aquele mesmo número que a fulana. Se o TikTok fizesse também, vai ser bom ou vai ser ruim? O que é que tu acha? Não vai mudar nada. Pra quem vai ser bom, pra quem vai ser ruim? Eu, quando eu tinha lá minhas 15 curtidas das coisas que eu postava no Instagram, eu adorei quando sumiu aquele número, porque eu só passava vergonha. Bom, pra mim sumir aquele número 15 dali foi ótimo. Ninguém me via mais passando vergonha. Mas e pro povo que é famoso? E pra quem tem 1.500 publicações e uma curtida? É o contrário, mas a minha mente, ela buga as vezes. Esse vídeo eu quero gravar em pé. Não só eu em pé, mas a câmera em pé também. Não é câmera, é meu celular. O assunto é TikTok, vamos falar de TikTok? Então vamos no formato do TikTok aqui, só de rádio. Fala aí, rapazes, swag no jegue. Meu nome é Patrick Mello, tudo junto com CK e um ali só. E eu tô meio puto. Não sei por que eu falei meu nome, velho. Eu nunca falo meu nome no vídeo. Porque hoje é diferente, né? O formato do vídeo tá diferente, literalmente o formato, né? Que hoje tem em pé. E o que eu quero fazer é um desabar sobre o TikTok. Eu sou um merda porque eu gostava mais do TikTok quando ninguém usava e falava mal. Agora tá todo mundo usando e falando mal. Pra tu que não sabe o que é o TikTok ou não sabe direito como funciona, vou explicar rapidinho. É uma rede social, uma plataforma de vídeos curtos de até 1 minuto. A timeline dela, a linha do tempo, tipo o feed do Instagram, você vai rolando pra cima pra ver as coisas. Ela é dividida em duas partes. De um lado você vai ter o seguindo, de outro lado o para você ou for you. Seguindo vai aparecer só o vídeo das pessoas que você segue, para você ou for you. Vão aparecer ou os vídeos que estão em alta, que estão bombando muito e o TikTok quer mandar pra você como sugestão. Ou os vídeos da categoria que você escolheu que tem interesse quando você fez a conta no aplicativo. Ou vídeos parecidos com o que você costuma curtir. Aí eles mandam as semelhantes assim pra você assistir. Eu tô mó desanimadão com o TikTok. Antes dessas quarentenas a coisa mais fácil era bombar um vídeo meu no TikTok. Mas hoje, hoje o TikTok tá uma bosta, velho. Não é que tá uma bosta, mas sei lá, velho. Mudou alguma coisa que eu não sei o que é que mudou. Agora eu posso fazer mágica, dança escrota, charada, dublagem, voar, voar, comer merda no aplicativo que não dá em nada. Eu não sei mais, eu posto um vídeo excepcionalmente sensacional que todo mundo adora. Aí o TikTok flopa. E eu acho que isso tá acontecendo por causa dessa super população do TikTok. Agora todo mundo foi pra lá também, velho. Já tem mais de 2 bilhões de pessoas naquele aplicativo, meu filho. É o equivalente à população da China inteira. Eu nem sei qual é a população da América Latina. Mas deve ser também. Meu palpite é de que o TikTok já passou no Instagram. Eu ainda não achei notícia nenhuma do Instagram batendo 2 bilhões de usuários no mundo. Se você já viu, deixa aí nos comentários que eu quero ver. Aí você deve tá pensando, ah, Patrick, mas muita gente no aplicativo é bom, porque mais gente vai te achar. Por esse lado, pode ser. Mas não adianta ter mais gente no aplicativo se o TikTok não mostra meu vídeo pra mais pessoas. Ele mostra pra menos. Porque agora, todo mundo tá fazendo vídeo pro TikTok também. Meu Deus do céu. Eu tenho certeza absoluta que você conhece alguém que faz vídeo pro TikTok. Pessoalmente, assim. Já viu alguém postando no status ou em Instagram, Story, qualquer canto, um vídeo que essa pessoa fez no TikTok. Diferente do YouTube, né? O YouTube já não é tanta gente assim que faz. Mas TikTok não. TikTok tá dominando o mundo. Essa praga deve ser o anticristo. Ah, é, é. Eu sinto saudade de quando só tinha criança e adolescente no aplicativo. E eu sofria preconceito por usar o TikTok. Nesse tempo que só tinha criança e adolescente, TikTok era um aplicativo engraçado. É porque, velho, TikTok você via um cara fazendo um vídeo lá e você, pô, ouvi de maneira, aí curtia. Aí abri o perfil do cara pra olhar. 700 mil seguidores. Caraca, moleque, o bicho é famoso. Meu Deus do céu, eu achei uma celebridade. Descobri alguém novo fazendo um vídeo pra internet bom. Aí o TikTok tem o botão do Instagram, né? Aí só por curiosidade, quando eu abri essa conta do menino que tinha 700 mil seguidores, eu clicava no Instagram, aí tinha tipo 15 seguidores. Meu Deus. O que é que está acontecendo? Será que esse menino está usando o bot para crescer no TikTok? E por que é que eu tô falando com a cara na parede, abraçado com ela? É que essa parede fez pra mim. O público raiz do TikTok, que é as crianças e os adolescentes, eles pareciam que não queriam nenhuma conexão com outras redes sociais. É tipo o refúgio deles das pessoas que eles conhecem. Eles querem ficar lá e não querem seguir as pessoas que eles gostam de assistir no TikTok nas outras redes sociais dela. Antes do meu vídeo do Enem bombar, eu só tinha 500 seguidores no Instagram. E no TikTok eu tava fazendo. 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil seguidores no TikTok. Nenhum deles ia pro meu Instagram. Se foi, uns 5 foi muito. É, mas eu não tenho só a reclamar do TikTok, não. TikTok me ajudou com o YouTube também. Eu acho que o pessoal não ia pro Instagram, porque eu tinha mais curiosidade de ver meu canal no YouTube do que o próprio Instagram. E o YouTube cresceu legal depois que meus vídeos ficam bombando direto no TikTok. Então, se você tá aqui pelo TikTok, obrigado por estar aqui. Você é muito legal. É nóis. Só que agora a gente tá vivendo uns tempos diferentes, são de todo mundo que tá indo pro TikTok. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, tio, cachorro. Enfim, todo mundo tá indo pro TikTok. Então agora as pessoas que tão indo pro TikTok também usam outras redes sociais. Agora é o tempo mais favorável pra você conseguir seguidores em outras redes sociais através do TikTok. O Mário mesmo, ele ficou famoso assim. Que Mário? O galão das mulheres. Aí tu já fez essa piadinha do Mário com alguém? Não falando a piada tradicional do Mário, mas falando desse Mário do galão. Já chegou pra alguém falando do Mário galão e a pessoa perguntou que Mário? Aí tu foi e respondeu que te pegou atrás do armário? Comenta aí, eu quero saber se tu já fez isso. Se eu não me engano, acho que eu já tive chance de fazer, mas não fiz. Eu sou uma pessoa muito matura. Eu tenho maturidade para isso. Sou superior. Acima da média. Eu sou intelectual. Sou uma pessoa evoluída. Porcaria nenhuma. Só achei que a piada tava batida mesmo e não quis fazer. Triste porque acabou a fase de moda do TikTok. Eu acho que é por isso que quase ninguém mais tá sendo zoado. Porque tudo que é moda, o povo zoa. O WhatsApp, quando começou, foi muito zoado. Cara, eu lembro do povo sendo chamado de viciado, porque não importava se você usava o WhatsApp do jeito moderado ou exagerado. Quem usava o WhatsApp era viciado. Ou condenado ao inferno, porque tinha os crentes chatos que falavam que o WhatsApp era do demônio. Meu Deus, véi. Meu Deus. Ah, aí. Eu falo dos crentes chatos porque eu sou crente e eu posso falar. Mas tu que não é crente, tu pode falar moda dos crentes chatos se tu não insinuar que todo crente é que nem os crentes chatos. E só consegue falar moda dos crentes chatos se for generalizando todos os crentes, então vai se lascar. Não fala. Free Fire. Foi outro que, meu Deus, Free Fire foi muito zoado. E ainda é zoado. Só que, pô, é bem menos do que, sei lá, dois anos atrás. Não sei quando foi que bombou o Free Fire. Mas, meu Deus, eu nunca vi um jogo de todos, na moral. Eu acho que o outro jogo que foi zoado bastante assim também foi o LoL. O jogador de LoL foi muito zoado. Mas, mano, mesmo assim, não se compara a Free Fire. Eu acho que Free Fire é o jogo recordista mundial de ser zoado. Na história dos games, da informática, da humanidade, nunca teve um jogo tão zoado como o Free Fire. Meu Deus. Eu quero deixar claro que eu não tenho nada contra o jogador de Free Fire. Inclusive, é um jogo que eu ainda quero aprender a jogar e ficar bom, tá ligado? Vocês vão ver, um dia eu vou ser melhor do que o LoL no Free Fire. Me aguarda. E o que mais que foi moda também que foi zoado? K-pop. K-pop. Meu Deus. Aí, K-pop reina, mano. Sério. Eu até hoje nunca achei nada nesse mundo que seja mais zoado do que o K-pop. Mano, não tem, não tem. Não tem. Não tem. O que é que vai ser mais zoado que o K-pop? Falei, né? Que as coisas são zoadas quando elas são modas. Só que o K-pop parece que nunca saiu da moda. Porque é muito zoado até hoje, velho. Eu acho que já foi mais. Já foi mais zoado, mas... Mano, hoje em dia o mundo é dividido. Um terço do mundo ouve K-pop. Um terço do mundo zoa o K-pop. E um terço do mundo ouve e zoa o K-pop. Vocês não estão entendendo, velho. Até a Marvel já zoou o K-pop nas séries dela. Foi na série Fugitivos. Eu não me lembro qual foi o episódio. Se você tá assistindo e sabe qual foi o episódio, comenta aí. Comenta aí que eu quero rever essa cena. Que uma menina que tava com um alienígena escondido. Sabe, alienígena é um rosto de gente normal, né? Esses alienígenas contemporâneos. Estavam ali escondidinho de tocar na carroceria de um carro. E aí a menina chegou na cabine da frente. Do motorista, né? Ligou o carro e botou um K-pop pra tocar. Aí o alienígena ficou falando pra garotinha. Ou não, ela já sabe que estamos aqui. Ela com certeza descobriu. Por que outra razão ela emitiria esse som horrível para torturar a gente? É só K-pop, Lisele. Uma coisa que não mudou no TikTok foi o desafio que vão pro em alta. Só tem... Bosta naquele em alta. Cara, não é possível. É muito ruim. Muito ruim. Qualquer pessoa que vai dar dica de TikTok vai falar pra você fazer os vídeos que estão em alta. Eu não faço vídeo que tá em alta porque as hashtags é uma meia. Se eu for fazer é pedir pra flopar meus vídeos porque é ruim. Eu acho que era por isso que o TikTok era zoado. Se não tivesse esse negócio de botar desafio em alta no TikTok, ele seria respeitado até hoje. Ou podia até ter o desafio em alta, mas o desafio é legal. Logo quando eu cheguei no TikTok, aí tinha aqueles. Me diz seu nome, Sui. Dá-lhe-se seu nome! Eu não sei quem você é! Eu não tô nem aí pra sua idade, sua altura e aí pra você! Quem liga pra saber disso de uma pessoa que você nunca viu na vida? Não, quer dizer. Parando pra pensar, faz todo sentido você querer saber essas coisas de uma pessoa que você nunca viu na vida, né? De alguém que você tá conhecendo. Mas uma coisa é você tá pessoalmente com uma pessoa e não desenvolvendo a conversa e aparecendo ali, soltando a cidade, soltando a idade. A altura eu acho estranho aparecer numa primeira conversa assim, mas tudo bem. Só que, velho, no meu For You, eu não quero ficar... Na boa, TikTok mereceu ser zoado, velho. Mereceu. A ave interagindo, né? Sei lá, velho, acho que uma coisa... A ave não tá me deixando gravar. Uma coisa é você ver alguém... Rapaz, a ave não fica quieta. Uma coisa é você ver alguém que você acompanha, alguém que já é famoso, que você gosta de assistir, fazendo esse vídeo, contando essas coisas dele. Porque é interessante a gente... É interessante a gente aprender informações sobre pessoas famosas que a gente não sabia. Mas um ninguém, um João. João ali, da esquina. Você que mora na rua do João pode até gostar do vídeo. Mas por que o João tá aparecendo pra mim? Que nem sigo ele. Que João é lá de Tocantins e eu moro aqui em Niterói, no Rio. Mas beleza, passou um tempo, fui no em alta de novo. Quem é que tava lá? Um desafio pra você ficar nu, amarrar o travesseiro em você. Pra não mostrar seus bagulhos. E você ficar desfilando e dançando ao som de Beyoncé. Caraca, velho, que bom. Pra quem? Quem é que gosta de ver isso, mano? Isso é satisfatório. Pra quem? Se você é uma pessoa assim, que você assiste a pessoa... Aí se você ver alguém amarrar um travesseiro, desfilar, e você gosta de ver isso, você sente prazer enquanto assiste. Você sente que aquilo tá sendo satisfatório pra você de assistir, que é bom. Vai se tratar, mano. Pelo amor de Deus. Você não é normal. É que ele incentiva as pessoas a fazerem a mesma coisa. Uma parada que eu aprendi quando eu tava conversando no YouTube, sobre a forma como a gente reage a alguma coisa que a gente tá vendo. Se aquela informação é repetida pra gente, se a gente vê aquilo e depois vê de novo, nosso cérebro rejeita. A gente perde o interesse e é chato pra gente. Não é bom de ver, a gente não quer ver. É por isso que uma piada não tem graça quando você ouve pela segunda vez. Quer dizer, depende da piada. Tem piada que é boa pra cacete, que eu vou ouvir 15 meses e vou rir. Mas tipo, você tá entendendo, né? E aí vem o TikTok e manda todo mundo fazer a mesma coisa de outras vezes. Mano! E isso deixa o aplicativo chato. Quer dizer, isso não deixa o aplicativo chato, mas é uma parte chata do aplicativo. Gravando esse vídeo eu percebo que TikTok mereceu ser zoado. Será que se algum dia eu for famoso eu vou perder patrocínio pro TikTok por causa desse vídeo? Eu acho que se o TikTok decidir olhar pra mim, a gente quer te patrocinar, mas quer que você apague aquele vídeo lá que você zoa nós. No sentido do que eles colocam em alta, eu acho que essa galera fica lá só de sacanagem, velho, na moral. E aí, doido, o que é que nós vamos fazer aqui pra zoar esses tabacudos hoje? Já sei. Por quê? Bota eles pra cagar rodando. Cada um se filma quando for cagar. Quem conseguir expelir a bosta com o maior número de rotações possíveis ganha o desafio. Hashtag desafio bosta giratória. E olha que eu tenho certeza absoluta que se o TikTok fizesse isso, ia ter muita gente fazendo esse desafio. Ia. 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 TikTok é um lugar que devia ter uma prova. Uma prova pra você fazer. E aí, você só faz vídeo pro TikTok se você passa nessa prova. Pra esse tipo de gente que faria esse desafio em alta, não ir pra lá. Pra quem não sabe o que é cagar rodando, eu e a minha família sempre falamos isso a vida toda. Mas eu só vim aprender o que era com o Whindersson. Teve um vídeo do Whindersson que ele explicou. Cagar rodando é durante a sua cagada sentar em posições diferentes na privada. Se tá sentado aqui e tá cagando, aí depois você vem, gira e continua. Depois vem, gira e continua. Entendeu? No final das contas, o seu corpo gira, mas o seu talba continua no mesmo canto, tá ligado? Quando falavam isso pra mim, cagar rodando, eu imaginava alguém tipo uma metralhadora. Ah, reclamo pra caraca, véi. Mas ao mesmo tempo eu entendo um pouco as merdices dos vídeos que tão em alta no TikTok. Por quê? Eu tenho dificuldade de ter ideias pra postar vídeo aqui no YouTube uma vez por semana. Imagina eu ter uma ideia diferente todo dia pra mandar pro em alta pro povo fazer. Galera do TikTok tem que se virar, véi. Tem que inventar vídeo aí pro povo. Mas aí é que tá, né, véi. Podia diminuir a frequência que fazem vídeo em alta pra não perder a qualidade também. Ah, mas dane-se, dane-se. Eles tão lá, deixa eles fazerem. Bem, dito seja o Tiago Ventura que foi o único. Tiago Ventura foi o único desafio do em alta que eu vi que foi maneiro. O desafio da quebrada. E é parecido com aquele lá do medir seu nome e sua cidade, mas de um jeito mais favelado. Aí eu achei interessante. Acho que foi o único desafio do TikTok que eu fiz na moral mesmo. Os outros eu fiz zoando, véi. Porque não dá pra levar série. Tipo aquela tag da tela absurda. Ai, mano, eu achei muito ruim. Tela absurda, pra você não saber, era... Foi uma tag que o TikTok lançou. Era pra você falar o nome das séries que você assistia, usando as iniciais da palavra absurda. E aí, cada letra dessa, você ia colocando o nome de uma série que você gosta. Eu fiz essa tag? Ah, e pra você que é um merda que nem eu, essa é a minha tela absurda. Letra A, de sou um merda. B, de sou um bosta. S, de sou um merda. Letra U, de sou um merda. R, de sou um merda. Letra D, de sou um merda. Letra A, de sou um merda. Essas são as séries de um merda. Aí, esse vídeo bombou. Primeiro vídeo meu da internet abateu um milhão de vídeos. Eu acho que nesse país só tem merda, né, velho? Só tem gente merda, porque... Eu falo de merdice, de ser um merda, aí o povo adora, se identifica. Ah, sou eu no vídeo, obrigado pela homenagem. Meu Deus, mano. No TikTok, talvez tenha gente que você conhece que vai ver, mas... Vai ficar passando no meu For You. O Pedro, que o apelido de bullying é Peiguinho, lá de Araraquara. E eu não tenho a mínima vontade de saber as séries que o Peiguinho assiste. Ai, deu som. Quer mais? Tinha aquela série... Série, ó. O que que com a série na cabeça? Aquela tag antigona também, aquele desafio? Aquela música. E eu até hoje não aprendi aqueles negócios com a mão. Esse até que era legalzinho. Esse era o maior satisfatório de ficar vendo o povo fazendo assim, assim, assim... Sei lá como é que é. Eu sei que pra mim, no YouTube, quando eu comecei, no início de 2017, já tava difícil. Porque era uma época que era moda fazer vídeo pro YouTube. Todo mundo tava fazendo. Hoje... Hoje é que o negócio tá difícil mesmo. Não sei lá, não, mas eu tô feliz. E graças a Deus, que ao longo desse tempo aí, a gente conseguiu ser esses 2 mil tabacudos aqui. Mais de 70 mil tabacudos no TikTok também. E é isso aí, mano. Vida que segue. É nóis. Obrigado por fazer parte desses 2 mil tabacudos aqui no YouTube. E se você veio no TikTok, obrigado por fazer parte dos 70 mil otários que é lá também. É nóis. O desabafo é uma perfeição... Cósmica. Parece que aquelas coisas precisavam sair de você. Até que elas saem, você se sentia... Ainda tô puto, mas tá melhor. Se você não deu like no vídeo até agora, lembra de dar o like, tá? Principalmente se você é desse que acompanha ou tenta acompanhar meus vídeos. E quando você curte o vídeo no YouTube, entende que você gosta do canal. Então vai te mandar a notificação quando eu postar vídeo novo. E eu adoro falar minhas besteiras. Então se inscreve aí também pra acompanhar os outros. Outro vídeo, né? Não se inscrever pra acompanhar os outros no YouTube. Os outros você pode acompanhar também. Eu falo essa parada de agora tem muita gente dificulta. Talvez seja verdade mesmo. Talvez realmente dificulta. Mas eu acredito que a internet é um lugar que tem espaço pra todo mundo. Tem essa de concorrência. Você pode assistir os dois se você quiser. E mano, dito isso, já que a minha função aqui é zoar, não leva 100% a sério tudo que eu falei nesse vídeo. Se eu fosse alguém famoso com milhões de visualizações, nesse vídeo, com certeza ia ter algum doidinho aí no comentário. Falando, ah, então por que você tá no aplicativo ainda, seu bosta? Você não é obrigado a usar, é só você não ver. Pra que ficar vindo reclamar aqui, seu lixo? Tá ficando difícil fazer piada aqui na internet. E eu tô me esforçando pra toda segunda-feira tá postando um vídeo novo aqui. Eu nunca consigo garantir hora, porque às vezes o vídeo não tá pronto. Geralmente ou é 10 da manhã ou 9 da noite. Um dos dois. Ou se não tiver pronto 9 da noite vai ter que ser depois também. Mas enfim, é segunda, mano. Se inscreve aí. Me segue nas redes sociais também, que aí é bom que tu sabe quando eu posto. Todas as redes sociais estão na descrição. Aí, clica nesse vídeo aí, que é o vídeo que o YouTube acha que você vai gostar baseado no que você assiste. Aí tá pegando esse vídeo meu e mostrando pra você e dizendo que você vai gostar desse vídeo. Então clica aí pra tu ver. Valeu.